Mota em mais um vídeo de BMW GS 1200 E é isso aí galera, indo trabalhar Como sempre a mão dessa moto Não vou trocar de moto agora tão cedo Pessoal pode rir Troquei Eu tô demais com essa troca de moto Mas é uma oportunidade E lá vai o avião Eu tô A GED A GED eu tô deixando ela Descansar um pouquinho Moto nova né, isso aqui é a usar né E é isso aí galera Mas breve Pra quem tá com saudade Breve vídeos das rédeas Isso aqui tem uma coisa legal Essa moto aqui Porque ela, no painel dela tem o Autonomia né, que nem carro né Esse range Ou range Range que se escreve Em inglês fala range Aí tá aqui, 39 km Apesar de tá mostrando o Que eu teria que botar gasolina né Mas isso é legal Porque aí você consegue calcular né Isso é uma coisa bem Bem maneira do painel Na verdade eu uso o painel Tô usando o painel com Com range né Com esse negócio da Autonomia E com a Pressão dos pneus Ou seja Pô Tô assim É tranquilaço assim agora Cara, em relação ao pneu né Agora não passa aqui não Nenhuma moto passa aqui na verdade Aqui Acho que nem Só a bicicleta Eu andando Acho que eu Talvez eu não passe Vamos lá galera Que o sol tá O sol tá Ah minha irmã ali Olha minha irmã Outra GS 1200 Só que aquela ali é cinza E aquele cara Eu bem já falei com ele uma vez aí Só que eu de outra moto Aqui realmente fica ruim de passar né Olha aí Agora eu vou parar do lado da minha irmã Atenção Tá aí R1200GS Do lado de uma outra R1200GS E a galera de férias Aqui no Rio de Janeiro Caraca Minha perna tá queimando com o sol Vamos lá galera Tudo que faz esse caminhão aqui Vamos seguir a minha irmã Aqui né Minha voz Falhou Opa 70 por hora E esse cara E esse cara na frente Ele pilota bem também Cara Escapamento estranho Da moto dele A minha escapamento é do lado direito A dele é do lado esquerdo Aliás A BMW Acho que é a única marca Que tem escapamento Do lado esquerdo Muitas motos Não todas Essa moto do cara É mais antiga Um pouco que a minha Dá pra ver pelo espelho Vamos ver na curva Aliás Essa moto Cara Essa GS 1200 Faz curva demais Por uma big trail Faz muita curva Eu me sinto Dá vontade De fazer curva A dele ele não botou O protetor De motor Não Aí a moto Fica mais fininha Mas só que eu acho Também arriscado Se cai O prejuízo é grande Olha a outra ali Ali eu acho que passou Uma Acho que é uma Z1000 Pelo escapamento Ali Acho que é uma Z1000 Aqui tá ruim De passar pra caramba Esse protetor Que eu botei Eu achei De tanque De carenagem É bem maneiro Mas só que ele Faz a moto Ficar um pouco Mais larga Aí também Prejudica um pouquinho O corredor Mas nada que A gente não consiga resolver Agora vou pegar Todo mundo também Só por causa disso E é isso aí galera Galeria Rivia Ponte do surf Do Rio de Janeiro Das antigas Aqui É pra quem não sabe O surf Começou Um dos lugares Do Brasil Tem vários pontos Do Brasil Mas um dos lugares Foi no Arpador Aqui no Rio de Janeiro Pelo menos O surf Começou no Arpador Galera Que é bem aqui atrás Seguindo aqui Entendeu Você entra Ali atrás Tem uma entrada ali Que dá no Arpador Ai caraca Eu vou espirrar Caraca Pô peguei um resfriado Cara Já tô me recuperando Mas ainda tô com resquício E vamos lá galera E todo mundo me passou Pô Não é possível isso Vamos então Pegar a galera Aqui o problema É o radar Vamos pelo meio Chegamos de novo Na minha irmã Aqui ó Cara Como a praia tá cheia Hoje aqui Normalmente não é assim não Aí Deu uma bate Caraca Quase que eu bati no táxi Aqui o cara Até chegou pro lado Eu achei que fosse bater Uma coisa que eu tenho Que me acostumar É esse Essa Esse 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 protetor de manopla Eu nunca tive isso Entendeu E isso aqui Às vezes vai passar No corredor Entendeu Pode bater Vai caraca Tô tendo que dar Uma de ninja aqui Galera Que aqui tá fogo de baçanha Tá muito estreito Aqui Pra essa moto Aqui Também aqui O cara Aqui na frente É a galera Pronto Chegamos Chegamos aqui Caraca Meu irmão Vocês não tem noção Do calor que tá Galera Porra Aí A praia Como é que tá Rio de Janeiro Vocês podem ver Eu filmo praticamente Todo dia E todo dia Muito difícil chover Quando chove É mais final de tarde Mais difícil Ficar assim A semana chuvosa Por exemplo Poucas semanas No Rio Ficam Ficam chuvosas Tem que ir devagar Porque pode ter pedestre Aqui Aí eu boto a mão Na buzina Aqui E aí Ó Vou ou não vou Aí eu vi que o cara me viu Eu fui Antes disso Eu não fui não O cara tinha botado a seta Entendeu É a galera Sempre utilizando a buzina No corredor Esse taxista aqui Eu não sei o que ele quer Então Pegando um corredorzinho Aqui Ó O cara aqui Tá no meio da pista Aqui Essa moto aqui Até que é ágil De trânsito É big trail Mas E olha que eu ainda Não tô a 100% Daqui a um mês Quando eu pegar o jeito 100% da moto Aí vocês vão ver só Mas já tô Já tô tranquilo Pronto É galera É isso aí Ai caramba E olha que essa moto aqui Como eu comentei com vocês Em outros vídeos Esse motorboxer Ele aqui ó Ele não emite calor Deixa eu encostar Aí Ó lá Nem fica Se você encostar a mão Nem queima Fica Fica fervendo Mas não a ponto de queimar Engraçado esse negócio Que eu tô curioso Depois eu vou procurar entender Por que que não fica muito quente Não fica quente Esse motor Por fora né Eu acho que por dentro fica né Não sei se é só essa parte Que não fica O resto fica Eu não sei Vamos lá galera Partiu Essa moto aqui Ah e dá uma porrada De saída Cara Ela perde Das esportivas O que acontece As marchas Não desenvolvem muito Entendeu Porque é dois cilindros E também Lógico Porque ela não é tão potente Assim Pega uma raiabusa Óbvio que vai andar Muito mais que essa aqui De novo a minha irmã ali Passou por mim Minha moto A minha moto irmã né Eu vou achar que é minha irmã Não não É a outra GS ali Meio 200 Ó O cara tá indo na mesma batida Do que eu Com certeza Tá indo pro centro Também Tá o clube da GS 1200 Só que Ah malandrão Será que ele botou Aquele espelho Pra a moto ficar mais fina No corredor De repente Ele botou Eu que tô achando Que A moto dele É mais antiga Pra não Ele tá sem o Negócio O protetor de manopla Parece Mas aí Vai desconfigurar a moto Entendeu Aí é complicado Né galera Aqui tem um radar Cara Esse aqui pega Que é uma beleza 60 por hora É bem aqui ó Gente que fala Pô Fernando Passa pelo canto Ali e tal Sei lá cara Fico meio bolado Mesmo passando pelo Quer dizer Pelo meio das pistas Que teoricamente não pega Mas não sei Isso aí galera Até o próximo vídeo Um abraço pra todo mundo Fui